E aí rapaziada, firmeza? Tava junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando e repassando o blitz da gente está faturando uma graninha. Exatamente, já que foi confirmado pela madrasta Rockstar que no final do ano, dia 15, mais precisamente, dia 15 de dezembro, a nova DLC chega para todos nós jogadores. Então, vamos precisar sim de grana, tá? Então, para mostrar aqui, para quem não sabe, o glitch solo de duplicação de Isse Futuraço e outros carros que vocês quiserem duplicar. Mas a recomendação sempre é duplicar o Isse, a Slamvan, o Elege personalizado, tá galera? São veículos que traz uma grana bem bacana na hora da gente vender. Porém, tem algumas ressalvas para este glitch, tá galera? Não é o melhor que está tendo, entre aspas, porque, enfim, tá galera? Eu vou mostrar aqui que fica muito mais fácil a gente vendo o porquê. Então, galera, para quem não sabe, a gente vai estar utilizando um veículo específico para estar duplicando, que é o Dune de Combate. Exatamente, continua funcionando o glitch, tá? E vejam que tem dois valores, tá? Eu estou mostrando para quem não sabe, que está chegando agora no jogo, que pretende fazer uma grana a mais aí. Presta atenção que no preço de fábrica ele está como 850 mil dólares, tá? E para comprar imediatamente, 1 milhão e 130. Galera, para estar desbloqueando este valor de 850 mil dólares, a gente precisa fazer a primeira missão do Centro de Operações Móvel, né? A gente entra lá dentro do Centro de Operações Móvel, registrado como chefe ou motoclube, vai lá naqueles computadores e coloca lá para jogar a primeira missão. Assim que completada esta missão, já vai desbloquear aqui o preço de fábrica deste Dune de Combate. Agora, se você quiser comprar imediatamente, tá galera? Então, vai pagar aí 1 milhão e 130 mil dólares. Exatamente. Essa é uma das desvantagens desse glitch, tá galera? Porque o Wissi custa aí para a venda quase 2 milhões. Então, a gente vai lucrar aí algo em torno de 1 milhão e meio, 1 milhão e 400. Vai depender também muito da tunagem do veículo, tá? O que mais que a gente vai precisar para estar fazendo isso aqui? Bom, a gente precisa ter o bunker. Óbvio, né galera? Que a gente precisa ter o bunker. Qualquer bunker da cidade vai dar certo, tá? Vamos ter que ter também aqui ou o fliperama, tá galera? Ou então a boate. Qualquer um dos dois, tá? Em qualquer localidade vai dar certo. Eu vou fazer no fliperama, porque... Ou melhor, eu vou fazer na boate, porque galera, isso está variando aí, tá galera? De conta para conta, não sei porquê. Que às vezes dá certo em um local e às vezes dá certo em outro, ok? Outra coisa, tá galera, super importante aqui. Quem quiser fazer o teleporte de missão, tá? Então vá lá no modo história ou no modo criador, tá? E troquem o modo de mira para mira livre assistida. É o que eu recomendo, porque é o modo de mira menos utilizado, entre aspas, por outros jogadores. A maioria gosta de trava leve, tá galera? Então eu sugiro aí, mira livre assistida, tá bom? Vamos lá galera, é... Esse veículo, tá? Ele já está armazenado dentro do meu centro de operações móvel. Esqueci de mencionar que a gente necessita ter, né? O centro de operações móvel, tá? E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, para a gente estar armazenando o nosso veículo aqui. Quem tiver aí a oficina de veículos, né galera? Não vai dar, a oficina de veículos, tá galera? Não vai dar, então tem que trocar para armazém pessoal de veículos, ok? Bom, como o meu veículo já está armazenado lá, eu vou deixar este isso e futuraço aqui, tá? E aqui galera, a gente vai fazer o teleporte. Como eu disse, tá? Quem quiser fazer o teleporte, bem, quem não quiser fazer o teleporte, pegue um veículo de chefe, um carro de NPC, tá? Mas nunca pegue um carro pessoal, porque senão este veículo vai sumir aqui de dentro do bunker, ok? Olha só, para quem também não sabe, chegando no lobby, porque a gente entrou aqui, a gente vai seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Caverna, eu não tenho amigo, cara, estou chegando agora. Então, venha até a nossa comunidade, Capitão Caverna. Tá galera, já somos aqui, ó, mais de 24 mil membros, amigos e parceiros, tá? Serve para você estar seguindo qualquer jogador, serve também para você estar pedindo ajuda, tá? Mas não se esqueça jamais de retribuir a ajuda que você receber, ok? Dá para aqui, tá galera? É fazer amizades, enfim, tá galera? É uma vasta quantidade de coisas que dá para fazer na comunidade. O nosso lema é respeitem para serem respeitados, tá galera? É dessa forma que a gente vai levando a nossa comunidade aqui, ok? Bom, então galera, olha só, a gente vai clicar em qualquer jogador aleatoriamente, certo? Para a gente estar esperando o primeiro alerta. Para saber se o amigo está com o modo de mira diferente, então, botão PS duas vezes e vamos novamente seguir o mesmo jogador, ó. Venho aqui, clico, tá galera? E olha só que já deu o modo de mira diferente. Se tivesse dado o alerta ali com o mesmo modo de mira, tá galera? Basta a gente, bastava a gente procurar um outro jogador até que a gente encontrasse um modo de mira diferente. Então, é só confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo, tá bom? Olha só, eu estou aqui na boate, tá? E aí a gente vai entrar dentro da garagem única aqui da boate, que é a entrada, tá galera? É a entrada da boate, ok? Dá para fazer também em outras garagens da boate, tá galera? Mas eu sugiro aqui, tá? Enfim, o que mais galera? Bom, a gente vai precisar também, tá? De ter um pouco de malícia, tá galera? E malevolência aqui. Olha só, assim que a gente entrar dentro do Dune de Combate, vai nos dar a opção, tá galera? De colocar a setinha da direita. Olha só que para mim não apareceu, justamente porque eu já fiz uns testes aqui, tá galera? E aí não está aparecendo. Quando eu coloco a setinha da direita, o personagem vai passar para o lado do passageiro. É onde fica a torreta do veículo, ok? Então, é isso que tem que acontecer, só que bem mais rápido, tá galera? Vamos lá. Eu vou entrar, tá? A setinha não vai aparecer, tá? E aqui eu vou dar um leve toque no acelerador e vou manter pressionado a setinha da direita e o R2, né? De acelerar, tá? Juntos, tá galera? Fica pressionando. Olha só. Acelero, dou um toquinho de leve setinha da direita, fico pressionando, tá? Olha só que não deu certo, tá galera? Não deu certo. Não pode acontecer isso que aconteceu aqui. Então, eu vou devolver este veículo, tá? E vou voltar lá para o bunker, porque no momento que a gente saiu com este veículo aqui de dentro, né? Da boate, o veículo que estava dentro do bunker desapareceu. Ou melhor, voltou lá para dentro do com. Ok? Infelizmente, tá galera? É o único método que está funcionando para a gente estar fazendo isso aqui solo, tá? Mas se você não quiser perder tempo fazendo esse glitch solo, tá galera? Então, faça massivo. Um carro a cada 40, sei lá, 30 segundos a duplicação, né? Depois de já estar bugado, né? O amigo. Então, eu vou deixar aí também o primeiro comentário fixado, um vídeo para quem quiser fazer o glitch massivo e não perder tempo com este solo, tá? Mas é uma opção que a gente tem, caso a gente não tenha amigos, né? Ou enfim, para estar ajudando, tá galera? Então, faça esse glitch aí, ok? Deixei ali com a porta aberta, vou voltar lá para a boate novamente. Eu tenho um job aqui, ó, bem na porta da boate. Bem aqui, tá? Subiu para o lobby, então é só seguir o parceiro que a gente está seguindo com o modo de mira diferente. Tá? Olha só. Já estamos teleportados aqui na porta da boate. E vamos novamente na entrada da boate. Às vezes necessita de uma, duas, algumas tentativas, né galera? Então, enfim. Olha só. Assim que eu entrar, eu vou colocar... Eu vou apertar rapidamente o R2, tá galera? E vamos fazer desta forma. Olha só. Fico acelerando, tá galera? Fico acelerando, acelerando e... Bum! Agora sim. Veja que o Dune desapareceu, tá? A gente acelera e mantém pressionada a setinha da direita. Ok? É isso que tem que acontecer. Então, a gente volta novamente para o bunker. Ok? Segue o parceiro que a gente está seguindo aí com o modo de mira diferente. E já estamos novamente teleportados aqui para o bunker. E vou mostrar também, tá galera? O valor que fica o nosso veículo depois que a gente duplica em cima desse Dune de combate aí. Ok? Fiz alguns testes, galera. Tem conta minha que dá para fazer o fliperama. Esta, por exemplo, não deu. Tentei lá umas três vezes no fliperama e não consegui resultado. Passei para a boate. Tá galera? Fiz um teste e na segunda vez que eu testei, que foi agora com vocês aqui gravando. Tá galera? Deu certo. Olha só. Eu entro dentro do veículo e... BAM! Pegou a placa do Dune de combate. E o melhor também, que a gente duplica com placas limpas. Tá galera? Então, enfim. Olha só. Às vezes o veículo pode desaparecer. Tá galera? Quando a gente clica para entrar aqui. Então, eu sugiro que esperem aqui alguns segundos a mais. Uns 10 segundinhos. E aí sim, a gente já pode colocar a setinha da direita. Veja que o armazém está lotado. Então, é porque o veículo foi duplicado. Eu confirmo. Olha só. Se aparecer carregando ali no canto inferior direito a bolinha laranja, É porque o veículo salvou 100%. Tá galera? Então, tá aí. O glitch continua funcionando. Mas digo, não é a melhor opção. A melhor opção mesmo de estar fazendo o grana rápido. É duplicando com a ajuda de um amigo. Tá galera? Que o glitch fica aí 30, 40 segundos no máximo. Para estar duplicando um veículo massivo. Tá? Então, é muito melhor. Este aqui simplesmente é uma alternativa rápida da gente estar fazendo. Ok? Vou até a Los Santos para mostrar para vocês. que o valor que fica o nosso veículo para a gente estar vendendo. Ok? Enfim. Olha só. Vamos lá. Vou consertar o veículo aqui. Venho em vender. Tá galera? Olha lá. 2 milhões 244 mil dólares e 500. Ok? Então galera. Enfim. Tá? 1 milhão e 300. Pelo Dune de Combate. A gente teve um lucro aí de pouco mais de 1 milhão e 100. 1 milhão e 200. Tá? Ficou elas por elas. Tá galera? Mas se tivesse desbloqueado o valor da compra do Dune de Combate. O valor de fábrica que é oito cento e cinquenta mil. Com certeza a gente teria um lucro aí bem maior do que a gente tem dessa forma. Ok? Mas mesmo assim, tá galera? Tá aí mostrando que continua funcionando, tá? Esse glitch aí. Ok? Então, pra quem não sabia, espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo. É a única coisa que eu peço, tá galera? Pra vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão lá fora. Sem contar que vocês nos incentivam cada vez mais deixando o seu like aí. Ok? Então galera, até o próximo vídeo, tá? E não se esqueça também aí de estar se inscrevendo se você ainda não é inscrito aqui do canal do Capitão Caverna. Ok? Ative o sininho para todas, né? Como eu estou mostrando aqui, ó. Todos, tá? As notificações para que vocês possam receber sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Ok? Então é isso aí. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau.